Dos teus cabelos E o teu olhar, eu agora me esqueci Tuas palavras, já são palavras ao vento E o teu jeito de amar, hoje não passa por mim Mas não passou, o feitiço não passou Pois não se foi, o veneno do teu amor Este sabor a ti, não sai de mim a boca O sabor a ti, ainda me provoca e me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti, envada a minha cama O sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim Pronto a morrer no teu fogo E no sabor do teu corpo A tua imagem, já saiu da minha vida E o gosto que eu amei, eu consegui transformar Numa miragem, que não me faz qualquer vida E a dor de amor também, acabou por me passar Mas não passou, o feitiço não passou Pois não se foi, o veneno do teu amor Este sabor a ti, não sai da minha boca O sabor a ti, ainda me provoca e me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti, invada a minha cama O sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim Pronto a morrer no teu fogo E no sabor do teu corpo Este sabor a ti, não sai da minha boca O sabor a ti, ainda me provoca e me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti, invada a minha cama O sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim Pronto a morrer no teu fogo Este sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim Pronto a morrer no teu fogo E no sabor do teu corpo Este sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim Este sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim E no sabor a ti, ainda acende chama e me põe assim